Meio demais, mas as mulher corra atrás Meio demais, sou feio demais Meio demais, mas as mulher corra atrás Eu entendo isso, eu sou feio demais Mas a mulherava corra atrás de mim, viu? Vai mostrar a nota de 100? Chegou a rapariga do cabaré Doida por nota de 100? Sabe como é doida? Cuidado, senão lasca a perna, tá? Sou feio, mas tô na moda Não me toco por ninguém Os galã tão perguntando O que esse feio tem? A beleza que me falta Eu transformo em alegria É por isso que esse feio Tenho uma mulher por dia Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulher corra atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulher corra atrás Mas as mulher corra atrás Tem ninguém feio não, viu meu filho? Só mostra a nota de 200 e a de 100 A pedi fica bonita, viu? Chegou a rapariga doida Com nota de 100 Sabe como é doida? Não tem Luiz Acho que minha mãezinha Passava melzinho em mim As mulher tão feio a beira Querem comer esse docinho Os bonitos que se cuidam Mas chegou a minha vez Puxado esse feio Está acabando com vocês E aí Feio Feio